Novena de São João Batista para alcançar uma graça, oitavo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Concedei a vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. E a mim, vosso pobre servo, dai-me a graça que te peço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém. Glorioso São João Batista, que fostes santificado no seio materno, ao ouvir vossa Mãe a saudação de Maria Santíssima, por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como mestre e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alcançai-nos a graça de darmos também nós testemunhos da verdade e selá-lo até, se preciso for, com o próprio sangue, como o fizestes vós ao ser martirizado. Abençoai todos os que vos invocam e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que verdadeiramente animados do vosso Espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. São João Batista, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.